Nós vamos resolver o seguinte problema, seja Fn a sequência de Fibonacci. Mostrar que vale esta desigualdade para qualquer n natural. Para resolver esse problema, nós vamos usar o princípio da indução. Em particular, como nós veremos, o chamado princípio da indução completa. E isso porque a sequência de Fibonacci é definida da seguinte maneira. Ela é definida através de duas relações. F0 igual a 0, F1 igual a 1 e Fn é dado pela seguinte recorrência. Fn menos 1 mais Fn menos 2. Então, o que nós queremos provar, a proposição que nós queremos provar, vamos chamá-la de Pn. E é justamente essa desigualdade. A desigualdade que diz que Fn é maior ou igual a 3 meios elevado a n menos 2, para n natural. Como Fn é dado por expressões Fn menos 1 e Fn menos 2, ou seja, os dois passos anteriores, a base da nossa indução também deve ter dois elementos, que são P1 por conveniência. Vamos tomar P1 e não P0. Isso vai ficar claro ao longo da nossa solução. Então, a proposição P1 diz que F1 é maior ou igual a 3 meios elevado a n menos 2. Como n agora é 1, eu vou ter 3 meios elevado a menos 1, que é dois terços, o que implica que esta proposição é verdadeira. Nós podemos examinar o segundo passo, que utiliza F2. mas quem é F2? F2 é simplesmente F1 menos F0. Mas como F0 é 0 e F1 é 1, F2 é 1. Então, F2 também é igual a 1. Então, essa proposição diz que isso aqui tem que ser maior do que 3 meios elevado a n menos 2, mais n, como n é 2, elevado a 0, que é igual a 1. De modo que agora é fácil ver que P1 e P2 são verdadeiras. Passaremos agora ao chamado passo indutivo. E ele consiste no seguinte, supondo que para algum n, Pn e Pn mais 1 são verdadeiras, nós devemos provar que Pn mais 2 é verdadeira. Então, vamos lá. Como Pn é verdadeira, então nós temos que, relembrando, né, que Fn é maior ou igual a 3 meios elevado a n menos 2. E nós supomos também que Pn mais 1 é verdadeira. Ou seja, Fn mais 1 é maior ou igual a 3 meios elevado a n menos 1. Portanto, como nós queremos provar que Fn mais 2 satisfaz uma desigualdade similar, nós vamos usar a relação de Fibonacci, que diz que Fn mais 2 é igual a Fn mais 1 mais Fn. Usando as desigualdades acima, nós obtemos que isso aqui é maior que a soma desses termos. Ou seja, 3 meios elevado a n menos 1 mais 3 meios elevado a n menos 2. Vamos agora colocar o termo 3 meios em evidência nessa expressão. E nós vamos colocar 3 meios elevado a n menos 2 em evidência. Então, nós vamos ficar com 3 meios mais 1. Ou seja, isso aqui é igual a 3 meios elevado a n menos 2 vezes 5 meios. Vamos reescrever esta expressão da seguinte maneira. 3 meios elevado a n menos 2, 10 quartos. Por que 10 quartos? Porque nós sabemos que esse termo aqui vai ser maior do que 3 meios elevado a n menos 2 vezes 9 quartos. Mas 9 quartos é 3 meios elevado ao quadrado? Isso aqui nada mais é do que 3 meios elevado a n. Então, o que nós provamos? Que Fn mais 2 vou escrever aqui Fn mais 2 é maior ou igual a 3 meios elevado a n. Portanto, a nossa proposição Pn mais 2 é verdadeira. A nossa conclusão é que pelo princípio da indução completa Pn é verdadeira. Obviamente, para todo n natural. E isso completa a nossa prova. é verdadeira.